Ferdinando! Esse vaso? Que que... Parece com o... Alone... Only time... In time... Caroto! Ó! Porra! Tá me estranhando, rapá? Logo no último teste! Que droga! Me traindo, né, Ferdi? Que isso traindo? A gente nunca teve nada de verdade, garoto! A gente nunca teve nada, mas a coisa sempre foi intensa e eu detesto traição! Que traição, rapá? Tá maluco? Não tá rolando nada aqui, não! Eu gosto de mulher, entendeu? Ah, é? Então prova! Então prova! Eu provo mesmo! Eu provo se aparecer uma mulher bem gostosa, agora eu provo! Opa! Cheguei! Oi, velho! Oi! Vem! 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 Vem!